Só que eu tenho que falar pra vocês, não façam simpatia com nada que tenha sangue. Crente ligado, surge agora o filho de Andressa Oraque com algo que vem chamando a atenção de muitos. Supostamente ele teria feito um feitiço para sua namorada, o pior você não sabe, é feitiço daqueles bem cabeludo mesmo. Ainda neste vídeo já vieram alertar sobre o perigo de fazer amarração com o próprio sangue. Só que eu tenho que falar pra vocês, não façam simpatia com nada que tenha sangue. Pastor, e agora? Eu me sinto um feiticeiro. Pastor, eu me sinto um cão. Se quiser saber mais, então fique até o final. E já que estamos falando de bruxaria, é melhor já sair atropelando Satanás. Sai da frente, Satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Crente ligado, o assunto aqui é sério. O que está repercutindo é o filho de Andressa Oraque fez um ritual bem cabeludo para sua namorada. Não, não estou falando do bruxo cabeludo não. É um feitiço dos sobrenaturais mesmo. Bom, crente ligado, o filho da Andressa Oraque ficou conhecido após sua mãe voltar a comer das bolotas dos porcos. O pior é que Andressa Oraque teria se arrependido de tudo que até veio a público demonstrar o seu arrependimento. Como se eu tivesse falhado na missão, sabe? Me sinto como se eu tivesse falhado. Mas eu estou recomeçando. Recomeçando com Deus, recomeçando com as coisas de Deus. Mas aqui entra o filho de Andressa, a mulher joga tudo para o ar e não quer mais saber de ir morar no céu. Ela abraça mesmo o tinhoso e volta para a lama. Porque eu sou feliz sendo uma puta. Andressa, eu gosto, eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E foi assim que surgiu o filho de Andressa, filmando sua mãe fazendo sacanagem com vários homens e até mesmo mulheres. Sim, não é comum você ver a sua mãe fazendo saltos com uma pessoa, assim, só para a gente surpreender. Quer dizer, não é comum para mim, para você pode ser. É que também cada um tem uma realidade de boa. Não estou aqui para julgar, eu não julgo ninguém. Mas eu digo assim, para você, teve algum, assim, não sei se as pessoas falam, ou você não liga, para você é normal? Porque ela falou que foi você que até deu a ideia. Então, para mim é muito normal, porque tem que saber separar o profissional do cotidiano, assim. Enfim, quando é no profissional a gente tem um roteiro, a gente grava cenas, a gente tem todo um... Ainda houve comentários dizendo que ela teria tido relação com o próprio filho, misericórdia crente ligado. Não, eu não transo com o meu filho, não transaria com a minha mãe e também não transaria com o meu pai. Agora o resto está liberado. Estou leve, em paz, sem culpa, porque a religiosidade faz com que a gente fique muito... Agora crente ligado se prepare para o ritual do tinhoso. O que acontece aqui é que o filho de Andressa Oraque extraiu o líquido vermelho de seu próprio corpo e deu de presente para sua namorada. Se liga nisso aqui. E agora o que se repercute no comentários é que isso se trata de um ritual de amarração. Se liga nesses comentários aqui. Gabriela comentou, macumba tá fácil agora. Olha esse comentário aqui que doido. Bom que já tem o material para a oferenda kkkkkkkk. Veja o comentário do Genilson. Quando ela abrir esse pingente, vai tá uma catinga da molesta. Então crente ligado, você acha que isso aí é um feitiço para amarração? Já vai comentando aí e agora tem um alerta de umas bruxas sobre os feitiços com sangue. Preste atenção aí. Não vou mentir. Eu amo. Eu vou em todos os rituais. Quando elas têm ritual na casa delas, eu amo. Eu vou mesmo. E elas me passaram várias orações legais para eu passar para vocês. Amarrações. Deixa eu ver. Simpatia. Simpatias fáceis de fazer. Que você pode fazer em casa. Ninguém nem vai saber que é uma simpatia. É só uma vela ali. Entendeu? Enfim. Vou passar tudo isso para vocês. Só que eu tenho que falar para vocês. Não façam simpatia com nada que tenha sangue. Gente, ao invés de trazer o seu boi magia, ou sua mina, como os meninos falam, vai afastar. Não é isso que eu... Gente, eu fui falar com elas. Eu falei, olha, tem simpatia do sangue, tem simpatia disso. Elas falaram que não se faz simpatia com sangue. Ao invés de trazer o cara, vocês, meninas e meninos, tanto faz gay, lésbica, tudo mais que vocês podem imaginar. Porque hoje em dia é LGBT, é assim não sei das quantas. E assim vai, né, gente? Crente ligado, comente aqui o que você pensa a respeito disso tudo. Quero saber aqui a sua opinião. De fora, ficarão os homicidas. São aqueles que atentam contra a sacralidade da vida. Atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Feminista, você é assassina. Abortista, você é assassino. De fora, ficarão aqueles que amam e cometem a mentira. Quem são os mentirosos? Aqueles que falam e não cumprem o que falam. Fala uma coisa e faz outra. Gente que não se pode confiar. Mentiroso é aquele que encobre o seu erro. E a mentira procede do maligno. A nossa sociedade é a sociedade da mentira, do engano, do engodo, da farsa, da propaganda falsa, da balança enganosa, do comércio pirata, da sonegação fiscal com chavos políticos vergonhosos. Impunidade moral são os que amam e cometem a mentira. Mas a igreja é contra. Porque a palavra é a verdade. O espírito é o espírito da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Pastor, e agora? Eu me sinto um feiticeiro. Pastor, eu me sinto um cão. Pastor, eu vivo na prostituição. Pastor, eu estou me sentindo um homicida. Pastor, de fato eu sou um idólatra. Pastor, eu tenho vivido na mentira. E agora? E agora? Diz o versículo 17. O espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha. Por que vir? Venha. Antes que ele venha. Você só fica de fora se ele vier. Mas se você vier antes que ele venha. Ele te transforma e você entra. Alguns temem dizer maranata. Porque são cães, são feiticeiros, são prostitutos, são homicidas, são idólatras. Amam a mentira. Alguns temem dizer maranata. Porque olha para a sua família e diz, na minha família tem cão ainda, pastor. Na minha família tem feiticeiro ainda, pastor. Na minha família tem prostitutos, tem homicidas, tem idólatras e tem mentirosos, pastor. E Jesus está dizendo, eu ainda não voltei. Fala do versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu vou te explicar, por que que João termina com a graça? Porque o feiticeiro estaria excluído. O cão estaria totalmente excluído. O mentiroso não teria mais jeito. Mas quando ele termina com a graça, ele está dizendo, se você é cão. A graça pode te transformar em ovelha. Se você é feiticeiro, a graça vai te trazer para a luz. Se você vive na imoralidade sexual, a graça vai te libertar. Se você é homicida, tem ódio no coração, a graça vai te restaurar. Se você é idólatra, a graça vai te transformar em adorador. E se você é mentiroso, a graça vai te capacitar com a verdade. Por que que ele termina com a graça? Por que que não é feiticeiro vai dizer, rapaz, então eu não sou feiticeiro, eu estou dentro. Por que que ele termina com a graça? Por que que não se prostitui, vai dizer, rapaz, eu casei, estou na benção. Eu estou dentro, passaporte carimbado. Se ele não fala da graça, o outro diz, não, eu não sou assassino, estou dentro. Aí ele apresenta a graça e diz, não, 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 não. Se não fosse a graça, todo mundo era cão, todo mundo era mentiroso, todo mundo era imoral, todo mundo era assassino, todo mundo era idólatra, todo mundo estava excluído. É por causa da graça que você não vive na prática do pecado. É por causa da graça que você chegou onde chegou. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Que vai voltar para Jesus antes que Jesus volte para a igreja. Olha, as pessoas estão mesmo faturando na internet de forma segura e honesta. Está chegando depoimentos todos os dias dos alunos do Tiago Gomes, que estão se dedicando em aprender a trabalhar na internet. Essa aqui é a aluna, Maia Fernandes. Nesse depoimento ela diz que aplicou os ensinamentos e já faturou 60 dólares com o trabalho. E aí crente ligado, já pensou em trabalhar em casa com a internet? Até chegar um dia que você não vai mais precisar de depender de patrão para ficar enchendo o saco. Então chame agora mesmo o Tiago Gomes que ele vai te enviar uma super aula grátis e te explicar como tudo isso funciona. É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado.